Oi minhas divas, oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo, eu me chamo Sarah Santos, é um prazer te ter no meu canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma make que eu tô com muito medo, porque é uma maquiagem inspirada na Malévola, sim gente, Malévola. Vocês pediram muito lá no meu Instagram, deixei caixinha de perguntas, vocês me pediram muito, foi o que mais teve Malévola. Então, confesso que eu tentei trazer o passo a passo pra vocês, não sei se vocês vão capturar totalmente, porque eu passei tipo uns 3 dias tentando fazer esse lindo, bem-vindo, maravilhoso que eu passei aqui. Mas é isso, eu já estou com o lente de contato verde, né, pra ficar mais inspirador ainda. E é isso, bora pro vídeo, esse vídeo vai ser narrado, porque vai ser melhor pra mim, então eu espero que vocês gostem, bora lá. Então, gente, nós vamos preparar a nossa pele como a gente faz de costume, porque a gente vai usar base, então pode preparar como você gosta. Eu usei esse cérebro da Biong, que eu sempre uso antes da base, mas já tinha aplicado água micelar, tá, pra limpar meu rosto, isso é muito importante. Só espalhar normalmente. Venho com um primer também da Zanfro pra preparar a nossa pele, porque a gente vai botar base, então tem que ter um primer, uma coisinha hidratante pra poder deixar a nossa pele mais bonita. Venho com essa base da Ruby Rose, que é a L1, ela é a base mais clara que eu tenho aqui, então eu quis usar ela pra deixar meu rosto um pouco mais claro, porque a Malévola é bem branquinha. E aí eu apliquei ela, e depois venho com a esponjinha esfumando, ela é bem clarinha, mas depois fica uniforme e nem dá tanta diferença assim não, mas eu passo por todo o meu rosto. Agora eu venho com a paletinha de contorno da Zanfro, vou usar o tom mais escuro dessa paleta, pra gente fazer o contorno, né? Com um pincelzinho de contorno, eu faço contorno como eu sempre faço de costume no meiozinho da bochecha, Só que esse contorno vai ser diferente, a gente vai descer ele um pouquinho pra região ali da boca, tá? Como se a gente fosse fechar meio que um quadrado, pra deixar nosso rosto um pouco mais quadrado, marcado, diferente, bem parecido com o da Malévola, que o rosto dela é bem marcadão, né? E agora, gente, nós vamos o que? Ressaltar as áreas do rosto. Eu vou também fazer o contorno do nariz, eu gosto de ressaltar ali o queixo, é opcional. Vou fazer também o contorno da boca, porque a gente tá falando de Jolina Jolie, então a gente tem que ficar com o bocão. Faço um contorninho também bem leve assim na boca. E agora eu venho com o pó da Traita, esse pó é branco, é bom que seja um pó branco, tá? Pra gente não mudar muito a cor da base. Então eu vou aplicando nas áreas ali que eu gosto de botar o pó, Na região também onde eu fiz o contorno, pra ressaltar ainda mais esse contorno, ficar ainda mais marcado. Logo em seguida eu venho com o corretivo da Ruby Rose, o Fears, e eu vou passar na minha própria braçó pra preparar mesmo, Pra receber uma sombra, pigmentar mais. Venho com a paletinha da Bruna Tavares e vou usar dois tons de marrom, o mais quente, o mais escuro, o mais frio. Eu vou começar esfumando esse tom mais quente, fazendo um esfumadão no meu olho, mas sem ser alongado. Eu vou deixar ele bem delimitado aí nessa área, tá? Então foquem nisso e esfumem bastante. Venho agora com o tom mais escuro do marrom, pego um pincel menor, mais fininho, como se fosse meio que de um delineado. E vou fazer meio que um delineado, não é bem um delineado, vou fazer uma basezinha com esse marrom. Depois eu venho com essa paletinha da Catarina e eu vou pegar esse tom mais claro, E vou aplicar um pouquinho no meu canto ali interno, tá? Pra dar uma diferença, pra não ficar uma coisa totalmente marrom, ficar bem bonito e super fácil de fazer. E agora eu vou fazer no outro olho. Agora que eu fiz no outro olho, eu venho com essa paletinha da Louisense, vou usar o marrom quente, mas ele é bem fraquinho, por isso que eu escolhi ele. E vou fazer o esfumadinho abaixo dos olhos ali, que é bem importante de gente fazer. O da Malévola é bem leve, então eu fiz parecido. Agora eu vou corrigir minha sobrancelha com esse gelzinho da Miss Lari. A sobrancelha dela é bem arqueada, eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir, né? E bem escura, então eu vou nessa linhagem aí mesmo. Não foi tão difícil pra mim, não. Essa parte da sobrancelha foi bem tranquila. Agora que eu corrigi outra sobrancelha, eu venho, vou usar o rímel da Catarina e Rio. Cílios portiços, tá? E também vou usar o batom da Catarina e Rio, vermelho, que ele é maravilhoso. E vou tirar também esse pó. Então eu vou fazer esse processo, vou passar batom, colocar os cílios, o rímel e volto pra falar com vocês. Mas antes eu vou aplicar essa bruma pra tirar um pouquinho desse efeito de pó do meu rosto. E daqui a pouquinho a gente volta. Então, gente, eu vou pegar caderno, pode ser qualquer caderno que você não use mais. Eu peguei dois tipos de caderno, um grande e um pequeno pra poder monitorar melhor. Tesoura, que é muito importante aí nesse processo. Também vou usar cola quente em bastão, mas vocês podem usar outra cola que seja firme e forte. E um saco de lixo preto. Tem que ser preto. E também uma touca de cabelo, pode ser qualquer tipo de touca. E eu vou arrancar as folhas desse caderno. E aí eu vou amassando elas ali, uma por uma, juntando uma na outra, né? Enrolando ela até que ela se forme mais ou menos o desenho de um chifre. Essa parte é super fácil, né? E a questão do tamanho vai depender do seu gosto. Se você quer mais grosso, você vai pegando mais folha ainda. Lembre-se de ir afunilando, tá? De grosso pra fino, pra poder ficar o desenho do chifre. Então você coloca mais papel na parte de baixo. Depois que eu terminei mais ou menos, eu vou enrolar fita branca por todo esse chifre. Tá? Eu vou diminuir ele também um pouquinho de tamanho, porque ele ficou um pouquinho grande. Mas vocês vão enrolar. E pode ser durex, tanto faz. Eu enrolei fita branca mesmo. Então, gente, eu enrolei o chifre inteiro com fita isolante preta, tá? E depois eu fiz uma base com um plástico bem grossinho, pra poder ele ficar em pé. Colei com cola quente nessa base e após isso coloquei na touca. Coloquei a touca no meu cabelo e depois colei os chifres e assim fui também cobrindo toda a touca com fita isolante. Caso não dê, você pode completar com um saco de lixo. É meu dever dizer que me senti muito aborrecida por não ter recebido o convite. Não é bem-vinda aqui. Que coisa. Ora, mas que situação. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Se gostou, deixa o like pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.